Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes agora são usados na disputa política entre Jair Bolsonaro e Wilson Witzel, governador do Rio. A troca de acusações tumultua ainda mais as investigações atribuladas do caso que ganhou repercussão mundial. A reportagem é de Viviane Nascimento. Os últimos desdobramentos do caso Marielle levaram a intenso uso político das investigações. Após a divulgação da citação de Bolsonaro no depoimento do porteiro de seu condomínio, o presidente responsabilizou o governador do Rio pelo vazamento da informação sigilosa e disse que o próprio Witzel avisou do conteúdo do processo. Dia 9 agora, nesse mês de outubro, às 21 horas eu estava no Clube Naval do Rio de Janeiro quando chegou o governador Witzel e me viu lá, foi uma surpresa, eu estar lá, né, e para mim também, que eu fui no aniversário de uma autoridade brasileira, ele chegou perto de mim e falou o seguinte, o processo está no Supremo, eu falei, que processo? O processo? O processo? Que processo? O processo da Marielle. O que eu tenho a ver com a Marielle? Não, o porteiro citou teu nome. Ou seja, Witzel sabia do processo, que estava em segredo de justiça. Witzel classifica as acusações como levianas, que Bolsonaro deveria estar descontrolado e que espera um pedido de desculpas. Jamais vazei qualquer tipo de informação, seja como magistrado, seja como governador. Eu não sou simplesmente o Wilson Witzel, eu sou o governador do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu recebi com muita tristeza essas levianas acusações. O uso do assassinato da vereadora na guerra política entre os ex-aliados e agora rivais, Bolsonaro e Witzel, atrapalha a resolução de um caso que já vem se arrastando há mais tempo do que o esperado. Parece haver também uma disputa entre a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Rio, cada um seguindo uma linha de investigação. Enquanto a Polícia Civil e os procuradores do estado não apresentam um mandante, mas afirmam que os assassinos de Marielle Anderson são Rony Lessa e Elcio de Queiroz, Há uma denúncia protocolada pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodd, em nível federal, apontando outros executores a mando do ex-líder do MDB na Alerje, Domingos Brasão. Cada vez que essa demora e esses vazamentos acontecem, há um impacto muito doloroso, muito grave sobre a família, sobre as pessoas que admiravam e acompanhavam Marielle e sobre todos nós, todas e todos nós. Não é possível que haja vazamentos, principalmente vazamentos de uma investigação que acontece em sigilo. Outra revelação põe em xeque a imparcialidade de uma das promotoras envolvidas na investigação. Carmen Elisa Bastos de Carvalho, que esteve presente na coletiva do Ministério Público, afirmando que o porteiro do presidente teria mentido em depoimento, fez campanha para Bolsonaro nas eleições presidenciais e pousou ao lado do deputado Rodrigo Amorim, que quebrou a placa em homenagem a Marielle no período eleitoral. Enquanto a investigação segue sem transparência, muitas perguntas continuam sem respostas quase 600 dias depois da execução de Marielle Anderson. É verdade o que o presidente diz, que o governador do estado é responsável pelos vazamentos? Por que se fez esses vazamentos? Quem realmente são os responsáveis por esses vazamentos? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.